Eita camulecha Menino já vou botando aqui nas pernas Porque esse negócio tá se abaixando e pegando Não dá certo não, viado Oi meus docinhos pesados Tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas Comprinhas, coisas que eu comprei Pra usar durante São João Espero que vocês gostem, espero ajudar muito a vocês E ajudar vocês Nós já estamos com 5 mil inscritos Aqui no canal Então resolvi fazer um sorteio, mas vai ser lá pelo Instagram Então corre lá, é arroba Janinima30, tá aparecendo aí pra vocês Eu deixei linkado Não, linkado não, eu deixei nos stories Que a gente bota destacado e coraçãozinho Itens do sorteio Que é uma coroa, o brinco que eu usei No tutorial dessa make E o sapato de 2017 Tá em perfeitas condições Então corre lá no meu Instagram, pra gente já me segue Amiguinha, se inscreve aqui no canal Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez Ficou interessado nesse rosto pesado Compartilha o link desse e dos outros vídeos E o link também no meu canal Pra gente chegar mais rápido Em 10 mil inscritos Que se eu chegar em 10 mil inscrito Eu não sei nem falar mais Até o dia 1º de junho Eu vou fazer um sorteio Babadeira Que vocês vão ficar assim Eu não vou nem dizer, né amiguinha Porque a gente vai perder a graça Então corre, se inscreve logo Compartilha o link E agora sim vamos ouvir Vamos saber o que foi que eu comprei Então do meu estoque zunino Eu comprei Laque Você sabe que eu amo esses laques da Charme E eu amo muito esse preto Já me indicaram O da Amende O preto da Amende Mas eu não tenho coragem de tacar aqui da minha cabeça Porque aquilo dali é triste pra sair Então eu me contento com a durabilidade E a textura que esse daqui deixa Então pra mim já está ótimo Comprei também esse gel aqui Fixador Porque ele é sem álcool Mas eu nem me preocupei com isso, né amiguinha Eu só comprei porque a embalagem é rosa Comprei as duas caixas de grão Porque em todo São João eu compro Eu não vivo sem, vocês sabem Eu uso a pequena pra detalhes E a maior pra segurar o cabelo A coroa, o arranjo e tudo mais De cabelo foi só isso, né Mas agora vamos para os produtos mais legais Que é de maquiagem Eu comprei essa água micelar Porque eu amei Eu ganhei o ano passado De uma seguidora Que ela faz parte ainda da mesma junina que eu A Anne me presenteou E eu amei E eu fui e comprei, né amiguinha Porque eu não ia pedir outra amiguinha Eu comprei Eu criei vergonha na cara e comprei E eu amei, amei, amei Comprei esse delineador em gel Eu aqui da Luizance Inclusive eu estou usando ele agora E eu fiz um vídeo testando Esse produtinho aqui Vai lá conferir pra saber se realmente valeu a pena Eu comprar pra usar no São João De base eu estoquei essas duas da Ruby Rose Isso não significa que eu não vou comprar mais Ou de outra marca, né É por enquanto foi o que dinheiro deu Comprei também Comprei também Esse Joe's Foz da Ruby Que é o PC01 E o PC17 Que é pra iluminar e fazer o contorno Que a gente ama Ganhei Eu fui comprar Mas eu ganhei É... Da Gloria Gloria Beijo, amor Muito obrigado Esse Joe's Blush da Ruby Rose O B1 E o B2 Comprei também Essa paletinha Da Ruby Rose De contorno e iluminação Que eu estou apaixonada nela A Buffet Principalmente nos iluminadores É porque eu estou usando aqui E comprei também Essa paleta de corretivo Porque aquela minha antiga Estava se acabando E eu não vivo sem esse corretivo Da Ruby Rose Sério Pra fazer o contorno É... Cremoso Que dura mais Pra o São João Pra poder colocar o pão em cima Essa paletinha da Ruby Rose Vale a pena o preço E a qualidade Né, amiguinha? Eu acabei esquecendo De mostrar Esse... Algodão e disco Que eu amo Essa marca É top É 4 É 4 Eu não sei como é que se lê Todo ano eu compro essa daqui Ele vem sem, ó Vem bastante Esse disquinho aqui, ó Eu uso um E dá pra tirar Os dois olhos Juro Sem brincadeira Eu uso um lado Tiro E uso o outro Pra essas esponjinhas aqui Porque vem bastante Da marca Rica Que é a mesma companhia Da Belize A mesma coisa E eu amei Porque eu sempre uso ela Pra fazer detalhes De recorte aqui Desse brancelho Que você sabe que eu amo E a minha esponjinha Da Santa Clara De R$2,50 Que não podia faltar Que é pra tacar pó Aqui, ó Minha A gente exprima aquele pó Na cara todinha E a minha favorita A esponjinha Porque a minha Tá toda caipumida Mas eu não vou deixar de usar Só vou abrir essa aqui No São João Então vocês vão ver Bastante Tutorial de make Qual esponjinha Cagada Comprei também Esses cílios Lá na Artigos Que eu já falei Bastante dele Que é da Ardel Que ele é lindo Olha pra aqui Que cílios lindo E pra colar os cílios E glitter Fiz o estoque também Da cola Eu tenho uma aberta Mas eu vou deixar Essa guardada Né? Porque vai que Comprei também Esse delineador Em gel Em gel não, amiguinha Esse delineador líquido Que é pra colocar Em cima do glitter Né? Aquele glitterzinho Que só vai com Delineador líquido Eu comprei esse aqui Da Belly Angel Porque ele seca Ele deixa bem pretinho Agora ele é muito Ele escorre bastante Tem que ir botando De pouquinho em pouquinho Que é pra ele não borrar Aqui no cantinho Mas a gente vai se adaptando E vai aprendendo a usar Né, amiguinho Que importa é o preço E de esmalte Eu não comprei Unha postiça esse ano Porque eu vou fazer Mais uma vez Alongamento Nas unhas de gel Pra gravar Eu vou postar aqui No canal Eu fazendo Eu comprei Esmaltes lindos Olha que lindo Eu comprei esse aqui Que é dourado Comprei o branco Porque branco Todo mundo usa Comprei esse rosinha aqui Que é bem noivinha Quem vê Pensa que eu vou ficar Pintando a unha De São João Mas aí eu comprei Vai aqui Comprei esse rose gold Que eu tava Muito, muito afim De Comprar esse rose Ai meu Deus Que lindo Comprei esse nude aqui Que é o misturinha Esse daqui Gente, esse glitter Porque assim Quando a gente usa Um esmalte com glitter Bicho, passa aí É babado Quando tu passa uma semana Todinha E você precisa retocar o esmalte Esse daqui Aqui Ele é o meu furtacorzinho E eu achei lindo Porque eu testei lá na hora Que eu sou obrigada A nada Acabou-se Então é isso Então é isso Meus gostinhos pesados Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Todos esses produtos Que eu mostrei São coisas que Todos os anos Eu compro Todos os anos Eu estoco E deixo o guardarinho Na minha gaveta Porque realmente Eu não consigo viver Sendo meu São João Um beijo enorme Na subaca de vocês Espero ter ajudado Muito com esse vídeo E pode confiar Que qualquer um Desses produtos Que você comprar Dessa marca Que eu mostrei Vocês não vão se arrepender Outro beijo Porque eu já dei um beijo Antes E um cheiro Na subaca de vocês E até o próximo vídeo